Uma leitura deliciosa! O livro Bufácio, o elefantinho que só bufava, da escritora Carol Rufo, é a dica de Alissa Tomiyama, direto do novo espaço Gostinho de Leitura. Oi, voltei! E a dica de hoje é sobre o elefantinho, chamado Bufácio. Mas quem vai contar não sou eu, é a mãe dele, Carol Rufo. Então, Alissa, pra quem não me conhece, eu sou a Carol Rufo e eu tenho dois filhinhos. Um é o Bruno, mas antes do Bruno, que todo mundo conhece, veio o Bufácio. Bufácio, ele é um elefantinho muito especial. Ele carrega nas costas uma mochila com um tapetinho mágico, que faz ele viajar pra qualquer lugar do mundo. Mas o Bufácio quer ensinar uma coisa muito especial pras crianças. Qual que é a cor da felicidade? Descobre aqui com ele. Mamães, você sabia que o Bufácio vem com uma surpresa dentro do livro? É o encarte do Bufácio. Com ele, o seu filho vai poder montar e levar um Bufácio de papel pra casa pra fazer parte de muitas brincadeiras. Vamos levar ele junto com o livrinho? E aí, gostaram? E aqui não acaba nunca. E espero encontrar vocês mais uma vez aqui no canal Gostinho de Leitura. Gostinho de Leitura Gostinho de Leitura